Música Presidente da República, simu carta credencial, Rússia Embaixadora Fom, Portugal, Metimor-Leste. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, sexta semana, né? E a Palácio Presidencial, Bero Pité, simu carta credencial, Rússia Embaixadora Fom, República, Portugal, Metimor-Leste. Manuela Freitas Bairos, Roritroca, Diplomata, G. Pedro Machado, Tamba Mandato, Remata, Oná. Nemos a ligação forte ao Timor, nhe o lucro, mas nhe serviço, nhe a presidência rotativa, a CPLP, nhe. Portanto, Embaixadora Manuela, a ligação amizade histórica, nhe bem a forte, teve o Timor. Então, Sr. Presidente da República, contente de Tepteves, até que fim, Sra. Embaixadora Manuela, a belasai, Embaixadora Maite-Gorleste. Para aquilo, e assuntos de educação, que Portugal ajuda o Timor desde a restauração da independência, e temos a cooperação de segurança, e a defesa, então, e temos, se iramos, mas há o investimento, uma casa, nhe, portanto, a cooperação Portugal-Timor nhe é muito importante. Embaixadora Manuela Freitas Bairro se ralou missão diplomata durante Tinanhat e Timor-Leste. Durante, nhe, Portugal ralou cooperação dia com o Timor-Leste, liliu e a área de educação, nomos defesa, na segurança. Antes, nhe, se festar o Simona Carta Credencial, Rússia Embaixador Fom, Rússia República e Indonésia, na Austrália. Bem-vindo a Semenes, GMN.